Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers e hoje eu vou de Forza 7 e vamos jogar Fórmula Truck, mano. Hoje eu vou com esse caminhão bacana demais, é o Mercedes-Benz 2015 Tank Pole Race Truck. Mano, olha só que bacana que é esse caminhão, é muito lindo, velho. Olha só, mano, ó. É muito irado, velho, muito irado. E eu vou jogar no circuito do Rio de Janeiro, velho. Rio GP, cara. Olha só que irado, muito bacana. Esse é o Forza Motorsport 7. Olha os detalhes desse caminhão, cara. É por isso que eu amo Forza. Os caras capricham nos detalhes e vamos lá. Galera, vai deixando o like aí, mano. Deixa o like, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, ativa o sininho também, porque aí você é notificado toda vez que eu for lançar um vídeo. Vamos lá. E foi dada a largada, mano. Vamos embora, partiu. Olha, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no controle, mano. Infelizmente, o meu G27 não pega no Xbox One, mano. Então eu tenho que jogar no controle mesmo, não tem jeito. Mas eu pretendo comprar o Forza 7. Vou ter que comprar de novo, mano. A versão PC pra eu poder jogar com o meu volante. Vamos lá. Primeira volta. São três voltas aqui no circuito do Rio de Janeiro. Apenas três voltas. E esse é um circuito muito difícil, galera. Um circuito em que a pista é muito estreita, cara. E eu vou ter que aproveitar as oportunidades aqui e ir passando a galera aos poucos. Já tô aqui em sexto lugar, mano. Sexto lugar. E eu tenho que frear antes também, cara. Esse caminhão não freia na hora. Acho que nenhum caminhão, né, galera? Nenhum freia na hora. Você tem que frear antes, né? Então vamos lá. Não tem outro caminhão também, galera. Outro caminhão. Além da Mercedes-Benz, não tem. No Forza só tem a Mercedes. Seria bom se eu tivesse outras categorias, né? Outros caminhões também. Igual a Fórmula Truck, né? Que tem Iveco, tem o caminhão da Volvo. Tem várias equipes. Então aqui só tem a Mercedes-Benz. Não tem outro caminhão aqui pra você escolher e jogar. Muito bem. Pegando agora aqui o quinto lugar. Tô indo bem tranquilamente aqui, galera. Nesse circuito. Rio GP, mano. Como todos sabem, Forza Motorsport 7 é o melhor jogo de corrida, mano. É o melhor jogo de corrida. Foi o melhor da E3, né? Antes do lançamento. Pra mim é o melhor. Tem algumas da L6 aí que já estão sendo lançadas. Já lançou acho que 4 ou 5 da L6. Custando 26 reais. Tem também o passe de carros também, né? Tá 116. Eu tô na dúvida se compra o passe de carro ou não. Porque pelo menos Todas as DLCs que forem lançadas Você não precisa pagar nada, né? Você já pega o passe de carros. Aí você vai ficando com a coleção completa, mano. Segunda volta. Quarto lugar já, mano. Caraca, muito rápido. Muito rápido mesmo. Tchau, tchau. Não, não vou não. Tem hora que dá pra passar E tem hora que não, galera. Tem hora que é melhor esperar a oportunidade. Não pode ser sair assim, mano. E meter a cara, velho. Vamos lá. Peguei aqui, ó. Olha, exagerei demais. Exagerei demais, cara. Exagerei demais. Aquela curvinha fechada ali, mano. Não tem como. Você tem que frear logo Um pouco antes. Eu vou aqui no túnel. Será que eu consigo penal? Não dá. O cara fechou, ó. O cara fechou o caminho. O cara fechou o caminho e já era. Ai, caramba. O cara fechou o caminho, mano. Vamos lá. Quarto lugar. Segunda volta dá tempo ainda. Esse circuito é bem grande. Vai deixando o like, galera. Deixa o like aí, mano. Vamos lá. Meta. Meta de 100 likes, mano. Nesse vídeo. Sem likes, galera. Agora que eu vou. É agora que eu vou, mano. Aê. Fui. Ai, caraca, mano. É complicado. Preciso de espaço, mano. Pra passar. Terceirão. Tem mais dois lá na frente, mano. Tem mais dois. Ó, ó, ó. As curvinhas cavernosas. É muito cavernosas essas curvinhas. Bora que dá, mano. Bora que dá tempo. Esse circuito do Rio de Janeiro é muito bonito. Os gráficos, né, cara? Do Forza são totalmente realistas. São ótimos. Então, vale a pena comprar esse jogo, galera. Nem adianta, mano. Que não tem como baixar pirata, hein. Tem como não, galera. Ô, galera, eu tô com uma coceira aqui, ó. Não tem como jogar pirata, mano. Você tem que comprar o original. Tem alguns vídeos aí dos caras falando... Como baixar pirata, mas... Meu irmão. Baixa pirata não, mano. Que não tem. Não baixa pirata que não tem. Vamos lá. Terceira e última volta aqui no circuito do Rio GP em Fórmula Truck com o Mercedes. Com a Mercedes. Ou Mercedes. Com a Mercedes-Benz 2015. Vamos lá. Vamos aqui na câmera do lado de fora, mano. Mas essa câmera é um pouco... Sei lá. Ela tinha que ter um pouco... É... Tem que ser um pouco mais atrás dessa câmera. Porque às vezes não dá pra enxergar. Terceira e última. Em segundo lugar. Agora... Em segundo lugar é fácil. Primeiro lugar quer dizer, né. Primeiro lugar é fácil. Oh, 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 oh. Mano, não encosta não, mano. Não empurra não, mano. Não aceita perder não, mano. O cara não aceita perder, mano É fogo, hein O cara que não aceita perder é brabo Primeiro lugar, hein Lua em primeiro lugar, cara, eu sou um piloto profissional, mano Aqui o cara é sinistro Sinestro Aquela olhada aqui Vamos lá, vamos lá Tô chegando, galera Primeirão, mano, primeirão Não tem pra ninguém, não, mano Aqui o cara é sinistro, o cara joga pra caraca O cara é bom O cara é bom Olha lá Olha lá o Cristo Redentor, ali tem uma favela Ali, a cidade Tem que ter uns tiros Aí, né, galera Tem que ter uns tiroteios aí, né, mano Aí o jogo é ficar realista pra caraca, mano Tipo uns barulhos de tiro Tá, 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 tá Como se fosse passar assim, mano Em determinado lugar Tem que ter uns tiros aí, mano Pra ficar mais realista Essa cidade tá muito calma Bom seria se o Rio fosse assim, né, galera Rio de Janeiro tá brabo, mano Muito brabo Pena, cara Uma cidade tão bacana Primeiro lugar Terceira e última volta Forza Mortal Sports 7 Faz fácil demais, cara Eu nem sei em que dificuldade que tá esse jogo Ó, essa curvinha é brabo, mano Eu não sei em que dificuldade Tá esse jogo Vamos lá Primeiro lugar Primeirão Pode só pode dar tiro aí, mano Dá tiro Olha os tiros Olha os tiros Olha os tiros Olha os tiros Primeiro lugar aqui no Forza Mortal Sports 7, galera Fórmula Truck no Rio de Janeiro Aí, garoto E é isso aí, galera Muito obrigado A você que assistiu, mano Deixa o like Mano, vamos bater a merda aí De 100 likes nesse vídeo Comenta aí Nos comentários também Deixa aí O que você acha desse jogo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Você que não é inscrito Valeu, galera Até a próxima aqui no canal Do Luan Gamers Valeu, galera Fui